Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e tribulação, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Deus Todo-Poderoso, debaixo da bênção do Salmo 126, é que nós entramos na tua presença. E como diz meu Deus, esse poderoso Salmo, quebraste a nossa cadeia. Pai querido e amado, como profeta agora, eu formo uma grandiosa corrente de oração. E nesse momento de oração, eu venho pedir a ti, ó Deus, que o Senhor venha contemplar a esta vida. Esta pessoa que nesse momento, se apega contigo em oração. Esta pessoa que nesse momento, confia em ti. Pois tu és o nosso refúgio. Pois tu és o nosso baluarte. Tu és o Deus em que nós colocamos a nossa fé. Ó Deus de Israel. Enquanto esta pessoa ouve esta oração, quebra, meu Deus, todas as cadeias. Quebra as cadeias da vida espiritual, da vida sentimental. Quebra as cadeias da vida financeira. Todas as cadeias de enfermidades. Quebra as cadeias, meu Deus, de tribulações. As cadeias de pensamentos ruins. Pensamentos, meu Deus, de dúvida. Pensamentos de desespero. Pai Todo-Poderoso. Com a tua mão de calmaria, toca agora, Pai, no profundo deste coração. Tirando as tempestades. Tirando a angústia, o desespero. E traga, meu Deus, paz para esta alma. Neste momento de oração. Eu quero te apresentar esta vida. Porque eu sei, meu Deus, que nada acontece à toa. E se esta oração está chegando até esta pessoa, é porque, meu Deus, o Senhor escolheu esta vida para ser tocada. O Senhor escolheu este coração para ser trabalhado pela tua presença. Vai na frente, meu Senhor, desta vida. Como o Senhor diz na tua palavra, eu irei adiante de ti. Assim como, meu Deus, a tua palavra diz que Pedro, ele estava ongemado. Pedro estava preso. Porém, a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo. E o anjo do Senhor iluminou aquela cadeia. Iluminou aquela prisão. E quando o anjo do Senhor tocou em Pedro, a tua palavra diz que as cadeias se partiram e se soltaram. Nesse momento, meu Pai, que o anjo do Senhor, aleluia, o anjo do livramento, aleluia, eu sinto a tua presença aqui agora. O anjo do livramento chegue até esta pessoa nesse momento que ela está ouvindo esta oração. Que o anjo do livramento toque no alto da cabeça desta pessoa. Aleluia. E que as cadeias se partam, se quebrem. Meu Deus, que todo o laço seja agora cortado. Laços de doenças. Laços de roubo. Laços de enfermidades mortais. Laços de maldades, meu Deus. Venham agora ser partidos, cortados, quebrados. Que não tenham forças contra esta vida. Pai, eu quero pedir a ti nesse momento que o Senhor venha, meu Deus, tocar no futuro desta pessoa. Como diz, meu Deus, a bênção do Salmo 116. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda aos meus pés. Pai, traga o livramento. Livra esta pessoa de morte. Livra a família desta pessoa de morte. Livra, meu Deus, os olhos desta pessoa de lágrimas. Meu Deus, se porventura, esta pessoa está para viver alguma perda. Esta pessoa está para viver alguma perda, Pai. Na área sentimental, na área financeira, na área familiar. Meu Deus, em algum projeto. Repreende agora, Pai. Repreende agora esse espírito de perda. Repreende agora, meu Deus, esse espírito, meu Pai, de ti que quer tirar algo desta pessoa. Toca com o teu poder e com a tua unção. E também, meu Deus, como diz a bênção do Salmo 116. Livraste-me da queda. Não deixa esta pessoa cair, meu Pai. Porque existem tantas pessoas que querem ver esta vida cair. Existem tantas pessoas que querem ver esta vida tropeçar. Que querem ver, meu Deus, esta vida ser envergonhada. Porém, quando o Senhor entra numa situação, a tua palavra diz que o Senhor muda a maldição em bênção. Por isso, nesse momento agora, eu estou declarando como profeta que todo o mal que lançaram contra a tua vida, toda a maldição que lançaram contra a tua vida, toda a palavra contrária que lançaram contra você, sua casa e sua família, Deus está mudando nesse momento em vitória. Deus está mudando nesse momento em dupla honra e em milagre. diga, eu creio. Diga, eu tomo posse desta oração. Se você puder, levante uma de suas mãos e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Você crê? Você toma posse desta oração? Seu término de domingo será uma bênção e o seu começo de semana, aliás, esta semana inteira, será de vitória para a sua vida. Eu quero que você fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários, que eu estarei orando e apresentando a Deus. Se você não deixou o seu gostei até aqui, clique em gostei para que outras pessoas conheçam esse canal e sejam tão abençoadas, assim como você está sendo. E se você não se inscreveu ainda e quer receber todas as outras orações da noite, que todas as noites eu vou entrar aqui orando, clique em inscrever-se e ative as notificações. Também, permita que Deus te use e envie esta oração para todas as pessoas que você quer abençoar nessa noite de domingo. Que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe.